Fala aprendido violão, tudo bom? Eu sou o professor Felipe Bento, para você que não me conhece. E hoje continuando com a nossa série da Arrapa Cristã, chuva de graça. No número da Arrapa Cristã, ela se encontra no número 1, é a primeira da Arrapa Cristã. Hoje vai ser também em 3 tonalidades, com apenas 4 acordes. Espero que você goste e fique até o final para ver sua melhor tonalidade. E eu também estou disponibilizando a cifra gratuita para você. É só mandar mensagem para o meu WhatsApp que vai aparecer ali, eu vou estar falando. E se você não é inscrito, está chegando agora no canal, ou se me acompanha e não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ative o sininho, para que toda vez que eu postar vídeo, o YouTube possa te notificar com meus vídeos. Para chegar meus vídeos no seu celular, você pode ser uma das primeiras pessoas a ver. E também deixe o joinha aqui, que é muito importante para a gente aqui no canal, esse joinha. Porque assim como você está sendo abençoado com esse vídeo, se você está sendo abençoado, gosta dos meus vídeos, outras pessoas também vão conseguir assistir, só com o seu joinha aqui, tá bom? Deixa o joinha aqui, não custa nada. Mas antes da gente começar a aprender do violão, vou falar rapidamente da minha apostila com os 50 mais tocados da Arpa Cristão. Dessa maneira que eu vou ensinar você hoje, Chuvas de Graça, com 3 tonalidades, com apenas 4 acordes, vai ter louvor nessa apostila aqui, tá bom? Sendo que é uma apostila digital, sendo os 50 mais tocados. Chuvas de Graça também faz parte, sendo que existem louvores aqui com 2 acordes, só para você tocar o louvor todo, 3 acordes, 4 acordes, diversos ritmos, onde tem vídeos exclusivos dentro da apostila, onde eu te ensino a fazer o ritmo passo a passo, onde você só tem acesso, quem adquire essa apostila, com as cifras coloridas, igual eu ensino aqui no canal, para te ajudar na troca de acorde, no tempo do acorde, e a letra sublinhada, isso é aquele tracinho que eu deixo também embaixo da letra, para te ajudar na troca de acorde, você vai ver que vai ser muito fácil você tocar esses louvores, tá bom? Se você gostou dessa apostila, com os 50 mais tocados da arpa cristã, me chama no meu WhatsApp, para me te explicar mais, te mandar o link para você ter acesso, ou clica aqui embaixo direto no link da descrição e adquire a sua apostila. Vamos lá, solta a vinheta! Então, aprendizou o violão? Primeiramente, vamos aprender o ritmo, tá bom? Que na verdade será um ritmo, só que em duas velocidades diferentes, eu vou explicar uma mais lenta e uma mais rápida. Preste bem atenção, tá bom? Que você pode tocar nas duas versões em qualquer tonalidade, se você gosta de tocar um pouco mais rápido, ou ele um pouco mais lento. Peço que preste bem atenção, tá ok? Vamos lá! Então, aprendizou o violão? O ritmo é bem simples. É o ritmo de valsa, tá? Para quando você quiser tocar ele mais lento. É o seguinte, o sol maior aqui, só de exemplo, tá? Esse daqui, quando você executar, vai ser um para baixo e dois para cima. Conta até três, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá? Sendo que o um sempre é com o polegar. Mas assim, para o acorde vermelho, você vai executar esse aqui, ó. Um, dois, três. Quatro vezes. Você vai repetir ele quatro vezes no acorde vermelho. Assim, ó. Um, dois, três, quatro. E troca de acorde, tá? Para o acorde azul, você vai executar duas vezes, ó. Um, dois. E troca de acorde. Tá ok? Então isso interfere naquela cifra colorida, nesse ritmo. Agora, para o ritmo mais rápido, ele é o seguinte. É o mesmo movimento. Um para baixo e dois para cima. Só que eu faço apenas com as unhas assim, ó. Inclinado. Com as falantes inclinadas assim, dobradas. Tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Ó. Um e dois para cima, ó. Um. Um. Um, dois. Um. Um, dois. Só que vai ser a mesma coisa para o acorde vermelho e o acorde azul. Você vai fazer, ó. Um, um, dois. Já é um movimento. Então você vai repetir esse movimento quatro vezes, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Para o acorde vermelho, troca. Para o acorde azul, são dois. Um. Dois. E troca de acorde. Eu vou executar só uma vez aqui para você ver, ó. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Para o acorde azul. Ok? Então agora, primeiramente, depois de você aprender o ritmo e executado ele bem, vamos aprender os acordes do tom de sol maior. Sol maior. Você que sabe fazer ele assim também, você pode estar fazendo. Eu faço assim. Toca da sexta corda para baixo. Pode tocar as seis cordas. Acorde de Dó maior. Acorde de Dó maior. Toca da quinta corda para baixo. Acorde de Ré maior. Toca da quarta corda para baixo. E o acorde de Lá com sétima. É igual. Um Lá maior, só que você tira esse dedo do meio. E eu gosto... Em vez de estar fazendo com esse dedo, tiro esse e coloco esse aqui, ó. Toca da quinta corda para baixo. Ah, se você não quiser usar o Lá com sétima, você pode usar o Lá maior no lugar do Lá com sétima. Tá bom? Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar Ele nos dá fortaleza E em cabeça um sem par Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador De plena paz nos enchido Para o reinado de amor Da-lhe o Senhor amplamente Teu grande gozo e poder Fonte de amor permanente Põe dentro de nosso ser Faz e aos santos petosos Dá-lhes virtude e valor Dando-nos os teus dons preciosos Do Santo Preceptor Então aprendi do violão, pra você que quer, tá bom? Essa cifra no tom de Sol maior Chuvas de graça, é só mandar mensagem pro meu WhatsApp, tá bom? Que eu vou mandar aqui pra você Chuvas de graça no tom de Sol maior, só mandar mensagem Então agora vamos aprender os acordes no tom de Ré maior, tá? Peço que você pratique bem Agora para o tom de Ré maior, vamos usar os seguintes acordes Ré maior, que aprendemos no tom de Sol, da quarta pra baixo O Sol maior, que também aprendemos no tom de Sol Pode fazer assim ou assim, toca as seis cordas O Lá maior, toca da quinta corda pra baixo Assim ou assim está correto E o Mi com sétima Você vai fazer o Mi maior e tira esse terceiro dedo aqui, ó E toca as seis cordas Tá? Você pode estar fazendo assim Ou se não quer fazer o Mi com sétima Pode fazer o Mi maior no lugar dele Deus prometeu consequência Chuvas de graça manda Ele nos dá fortaleza E cabeçam sem par Chuvas de graça Chuvas pedindo o Senhor Manda-nos chuvas constantemente Chuvas do Consolado Cristo tem concedido O Santo Consolado O Santo Consolado Deus faz-nos enchido Para o renato de amor Pai, do Senhor Pai, do Senhor, póstum Pai, do Senhor, amém Pai, do Senhor Fonte de amor permanente Põe dentro de nosso ser Paz, vivos, entretosos Dar virtude e valor Todos os meus preciosos O Santo Percebido Aprendido o violão, pra você que essa cifra no tom de Ré maior ficou confortável para a sua voz, manda mensagem pra mim, tá bom? Também no meu WhatsApp que eu vou mandar pra você, chuvas de graça, tom, Ré maior. Então aprendido o violão, agora vamos pra terceira tonalidade que é o tom de Dó maior, tá bom? Vou ensinar os quatro acordes em sequência, ok? Vamos lá. Vamos usar os seguintes acordes, Dó maior, toca da quinta corda pra baixo. Vamos usar o Fá com sétima maior, que você desce esses dois dedos aqui, ó. Só desce esse aqui, desce esse aqui, desce esse fixo. Toca da quarta corda pra baixo. O Sol maior, você pode ir fazendo assim ou assim. O Sol maior é a corda que a gente aprendeu em todas essas três tonalidades. Então, pode tocar as seis cordas. E o Ré com sétima, tá? Que você faz assim. Mesma coisa que você fazer o Fá com sétima assim, né? Fá com sétima maior. E desce esse dedo aqui pra baixo aqui, ó. Pra primeira cordinha. Aí você toca da quarta corda pra baixo, tá? Ah, eu não quero fazer o Ré com sétima. Você pode estar fazendo o Ré maior no lugar do Ré com sétima. Deus prometeu com certeza Chuvas de graça manda Ele nos dá fortaleza Nem cabeção sem par Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas com sétima Chuvas no Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador De plena para o reino de amor Dá-nos, Senhor, amplamente Teu grande gozo e poder Fonte de amor permanente Por dentro de nosso ser Faze teus servos perdoosos Dá-nos virtude e valor Dando os teus dons preciosos Do Santo Preceptor E você, aprendiz do violão, que quer essa cifra no tom de Dó maior, você vai mandar mensagem também no meu WhatsApp pedindo Chuvas de graça Tom, Dó maior Então aprendiz do violão, mais um lindo louvor da nossa harpa cristã, tá bom? Passei nela, essa sextonalidade Espero que vocês tenham gostado Pratique bem o ritmo devagar Nas duas versões que eu passei E os acordes bem devagar também Garanto que você vai conseguir tocar já já Se você ainda não se inscreveu Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha aqui Tá ok? Fique com Deus e um forte abraço Tchau